Como estou a representar a jugular ou pela jugular, ou pelo jugular, portanto não vou insistir no eduquês ser uma invenção neoliberal que me arrepiou, assim como uma pequena frase na página 35 do vosso programa, mas iria continuar com a pergunta que antecedeu a minha do ativismo de sefá, que eu acho que é o que interessa nesta altura mais a todos os bloggers, não apenas aqueles que estão aqui presentes, como todos aqueles que em casa estão à espera dos postos e dos pios, que nesta altura do meu computador não podem acontecer, porque não consigo ter ligação à rede, e que tem a ver com a tal governabilidade, ou mais concretamente com o facto de que as últimas sondagens indicam que, muito provavelmente, Bloco e PS irão ter maioria absoluta nas próximas eleições de 27 de setembro. E eu acho que aquilo que nos intriga, a todos nós, e gostaríamos de ver esclarecidos, é exatamente isso, porque Portugal vai ter que ser governado, portanto o que é que o Bloco pensa fazer se de facto esse cenário que foi antecipado por estas últimas sondagens se concretizar, porque a resposta que deu agora mesmo não esclarece nada, ou seja, é necessário viabilizar um governo, isto é, o que é que o Bloco pensa fazer concretamente, portanto não é apenas apoiar medidas que sejam que considero de esquerda, é preciso o governo ser viabilizado sempre, não é dias ímpares da semana ou o que quer que seja. E portanto eu acho que é essa a pergunta principal que nos angustia nesta altura. Bem, eu respeito a sua angústia, mas a mim não me angustia nada, porque acho que a resposta é muito clara. Eu não concordo, mas não concordo mesmo com a forma da política que pretende reservar o poder sem querer submeter-se à exigência democrática da discussão sobre o que é que o poder faz. Para quê? Para quê? Repara nos nossos conflitos com o Partido Socialista nestes quatro anos. propusemos o referendo sobre a interrupção voluntária de gravidez e fizemos uma campanha em conjunto, como tinha que ser feita, com muita outra gente, aliás, e ainda bem, houve uma maioria no país. Defendemos uma lei da paridade, foi aprovada. E defendemos outras posições, direito ao casamento homossexuais, enfim, o Partido Socialista concorda, mas votou contra, lá faz parte da sua estratégia, do seu jogo político. Agora, os grandes conflitos que tivemos com o Partido Socialista tinham que ver ou com as relações sociais, ou seja, com a ideia da liberalização das relações sociais, que é o Código do Trabalho. O Código do Trabalho verificará bem. Imagine que era deputada do Partido Socialista. Votar ou não votar o Código do Trabalho, queria dizer simplesmente aceitar normas como que se um tribunal decida a reintegração do trabalhador porque não foi despedido com justa causa, segundo o Código do Trabalho, a empresa pode rejeitar a decisão do tribunal. Para procurar encontrar um exemplo que pudesse dar alguma vez sobre o que é o liberalismo, é isto, há um domínio da economia que não é democratizável nem por decisões do tribunal. E, portanto, o deputado do Partido Socialista teria de saber se votaria com o Bloco de Esquerda e com o Manuel Alegre e outros contra o Código ou se votaria a favor. A maior parte votou a favor. E se faz cair um governo, pois faça. Pois faça. Mas isso tem que ver com a essência do regime social em Portugal. O que eu lhe respondo é isto. Se governabilidade é aceitar abdicar de todas as ideias para proteger a destruição económica e a destruição das relações sociais como o Código representa, eu digo que isso é ingovernabilidade. Uma maioria dessas destrói a relação social do país. E, portanto, a nossa resposta foi procedemos por valores, por princípios. Nesses princípios e com os valores que expomos claramente, nunca falhamos. Nunca falhamos. Haja um orçamento que proponha uma reforma fiscal consistente, em vez de proteger o dinheiro escondido em offshores. Que proponha métodos coerentes para a justiça fiscal. Com certeza que aprovamos. Com certeza. Agora, se nos dizem assim, ah, por favor, eu quero sair da reunião dos bloggers com a certeza que o governo do Partido Socialista vai ser protegido, doa a quem doer, faça vento ou faça neve, lamento muito. Não. É o contrário. Agora, sabam o nosso critério. Mas talvez não saiba isso sobre o Partido Socialista. O que é que o Partido Socialista vai propor sobre o déficit orçamental? O que é que vai propor sobre a privatização da Galp? O resto que falta. Os 7% estavam previstos para privatizar. Ou da EDP, o que falta privatizar. Ou da REN. Ou das Águas de Portugal. Um deputado, eu como deputado, a Palmeira, se fosse deputada, teria que optar um dia sobre se as águas em Portugal, uma das últimas empresas, dos últimos serviços que são públicos, vão ser privatizados ou não. Eu não aceito a sua privatização. Por uma questão de valor essencial da esquerda. Por uma questão de justiça económica. Por uma questão de eficiência. Deficiência. Mas o PS vai propor isso. Já o propunha anteriormente. Não estou a inventar. Já propunha. E, portanto, adiou pelas condições de mercado. E, portanto, essas decisões são fundamentais. Se o que me pergunta é, está disposto a engolir a privatização das águas porque José Sócrates quer continuar a ser Primeiro-Ministro? Não. Não. Eu quero respostas aos problemas. Doas minhas. José Sócrates dará as suas. É daí que se faz uma decisão sobre a política que deve conduzir o país. Mas, portanto, aquilo que me está a referir é aquilo que vos opôs enquanto o PS foi Governo com maioria absoluta. Aquilo que eu estou a perguntar é algo completamente diferente. Portanto, normalmente, o cenário que eu estava a tentar explorar era a possibilidade de uma viabilização de um Governo PS ou mesmo de uma coligação e quais seriam as condições, então, que o Bloco de Esquerda teria para viabilizar esse Governo, que não fosse, obviamente, impor o programa do Bloco de Esquerda ao Governo que teria tido mais votos, ou por outras palavras. O que me está a dizer é que o Bloco de Esquerda, então, considera apenas, tal como saiu hoje na entrevista do Correio da Manhã, integrar qualquer alternativa governativa no caso de ter maioria absoluta e o Francisco Loussaint ser o Primeiro-Ministro, ou consideram mesmo uma hipótese de chegarem a acordo com o PS, com o PC, qualquer que seja, para concedências, com condições, qualquer que seja, mas para viabilizar um Governo? Não, eu percebo a sua pergunta, e acho que é naturalíssima, com certeza. Agora, eu não creio que o Partido Socialista seja uma coisa com maioria absoluta e outra com maioria relativa. Acho que ele corresponde a uma estratégia política, uma visão da sociedade. Se o respeito, se respeito os meus adversários, reconheço-lhes essa coerência. Portanto, o Partido Socialista não passou a ser diferente, nem mais afável, pelo facto de perder a maioria absoluta. Perderá algumas coisas, mas isso não. Agora, eu creio que a resposta está dada. Eu não acredito que o Partido Socialista seja capaz, tenha qualquer orientação ou qualquer vontade ou qualquer estratégia para combater a crise económica. Não acredito que o faça. Não acredito que isso seja possível. E acho que é preciso uma nova esquerda que seja maioritária e que possa governar. E que se fará, sem dúvida, com muita gente que está no Partido Socialista, mas não se fará com o Partido Socialista. Não acredito que isso seja possível.